Muito bom dia pra você, estamos ao vivo no 6 Horas Notícias pela sua TV em Tempo, SBT Amazonas. Hoje é sexta-feira, eu quero foto, hein? Pessoal tem mandado muitas fotos pra gente de todos os bairros de Manaus, de vários municípios do interior do Amazonas. Tá o WhatsApp na nossa tela? 993276649. Esse é o número pra você mandar sua fotinha aí comigo. Se liga aí no 6 Horas Notícias, bota a tela da TV em Tempo de Fundo. Vamos tirar uma foto junto? Tira uma foto do seu café da manhã, tá? Pra eu saber o que tem de gostoso aí na sua casa hoje, nessa sexta-feira. Fim de semana chegando, que coisa boa! E você vai ficar com a gente porque tem muita coisa especial hoje. Olha, eu tenho uma entrevista especial hoje sobre amamentação. Atenção mamães, atenção futuras mamães. Vamos tirar todas as dúvidas, falar sobre os mitos aí da amamentação. Eu particularmente tenho muitas dúvidas, já estava conversando ali com a doutora que daqui a pouquinho vai estar com a gente ao vivo aqui no 6 Horas Notícias. Mas vamos aos destaques dessa sexta-feira? Roda aí! Crimes contra motoristas e passageiros de transporte por aplicativos continuam aqui na capital. Ontem à noite, o motorista foi baleado e o passageiro dele assassinado na Zona Oeste. E pelo segundo dia consecutivo, mulheres são presas e suspeitas de roubos a motoristas de aplicativos. Prefeito de Manaus imposta novo diretor do IMMU e declara que se os empresários do transporte coletivo acham que Manaus dá prejuízo, que procurem outro lugar. A partir de amanhã, cirurgiões do Amazonas devem suspender parcialmente os serviços de cirurgias em todos os hospitais de Manaus. Eles reclamam de atrasos nos repasses. Nesta quinta-feira, o empresário Amin Aziz e o cunhado dele foram presos, suspeitos de ocultar provas e atrapalhar as investigações da Polícia Federal na Operação Vertex. Já na Operação Guará da Polícia Civil, foram presas 20 pessoas suspeitas de envolvimento no massacre do sistema carcerário, que deixou mais de 50 presos mortos em Manaus. E começou aqui na capital a campanha mundial do aleitamento materno, 30 postos de coleta estão à disposição das mães neste mês de agosto. Isso e muito mais você vê no 6 Horas Notícias desta sexta-feira, que já está no ar. Muito bom dia para você. Eu começo falando de transporte coletivo, porque ontem, durante a posse do novo diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMMU, O prefeito de Manaus prometeu aí algumas mudanças e ainda declarou que se os empresários do transporte coletivo acham que Manaus dá prejuízo, que procurem outro lugar. Veja na reportagem. Uma insatisfação declarada do prefeito de Manaus. Se Manaus é uma praça que dá prejuízo para quem é dono de ônibus, por favor, desempatem, saiam, vão para outro lugar. A declaração foi para os empresários responsáveis pelo transporte público municipal. O sistema foi caracterizado como calcanhar de Aquiles, por Arthur Neto, que prometeu mudanças, já começando pela nomeação do engenheiro Manuel Paiva como novo diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMMU. Eu estou assumindo a equipe do poder municipal. Nós vamos precisar da atuação do jurídico, do financeiro, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Infraestrutura, para que nós possamos fazer um mutirão onde a prioridade é o usuário. O usuário precisa mudar o conceito. Nós não estamos discutindo o sistema de ônibus, de Uber, de táxi, não. Nós queremos discutir como nós podemos melhorar a mobilidade das pessoas. Arthur também informou que já perdeu a paciência com os empresários e que está disposto de até abrir nova licitação para outras empresas que queiram prestar o serviço na capital amazonense. Não falta quem queira. O que tem é eles monopolizarem e mesmo, esteve uma pessoa lá interessada e não foi bem tratada. Eles fizeram tudo para que a pessoa não se enfronhasse nos dados que ela queria para saber se era viável ou não ela vir para cá. Então eu disse a eles, acabem com essa brincadeira, acabem com essa literal frescura, isso é frescura de vocês. Vocês não têm força para expulsar ninguém daqui. Quem tem força para expulsar alguém daqui sou eu. As medidas foram tomadas depois da consulta de um especialista em transporte público. Custa crer. Eu, particularmente, que eu operei nisso durante 12 anos, montamos aquilo, doutor Paiva, que conhece bem. Todo esse sistema, o cara não tem o dinheiro para pagar o funcionário. É opção, né? Se tu tem o dinheiro, tu paga aquilo. Não é o cara que trabalha contigo, quem quer o problema, nós estamos concentrados nisso. Claro que tem muita gente interessada. O transporte público de Manaus dá muito dinheiro. Aí o problema é que os empresários aqui do nosso transporte dizem que não cobrem as despesas. Se não cobrem, é como diz o prefeito. Procura outro lugar que eu duvido, né? Abra a licitação, prefeito, para que venham novas empresas aqui para a nossa capital, porque os passageiros, a população, a maioria da população, que hoje depende do transporte coletivo aqui na nossa cidade, não merece passar, pagar por um transporte de má qualidade. A gente já tem o vídeo aí, Manu. Vamos colocar o vídeo aí do que aconteceu agora. Quando foi isso, Manu? Foi ontem. Olha só a situação desse ônibus aí, que a gente flagrou na rua, se arrastando no chão, arrastando no asfalto. Um perigo para os passageiros, né? Um ônibus articulado, que normalmente está lotado, carrega muito mais gente do que um ônibus comum, e se arrastando no asfalto. Aí a empresa Global vem mandar uma nota aqui para a gente, dizendo que está tudo bem, que o ônibus arrastando não causa problema nenhum, não. Entendeu? Que não estava se arrastando, não. Isso foi ilusão de ótica nossa, eu acho, né? Que a Global está dizendo. Que só foi identificado aí, mas que levaram para a garagem para fazer alguns ajustes, porque segundo a Global, o ônibus nitidamente arrastando, a Global diz que não está arrastando. Só se ele for rebaixado, que nem os carros de corrida são rebaixados, né, Global? O prefeito está na hora de abrir uma nova licitação para botar um transporte público decente, de qualidade, para a nossa população, né? E esperar aí o resultado dessa intervenção. A gente deseja aí boa sorte ao novo diretor do IMMU e que mude de fato esse cenário na nossa cidade. Olha, gente, a CPI que investiga o comércio de combustíveis aqui no Amazonas deve apresentar um parecer já na próxima semana. Os deputados pedem a prorrogação das apurações por mais 30 dias. Os parlamentares também comentaram sobre o atraso no pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores do Estado. O preço nas bombas pesa no bolso dos consumidores. Em Manaus, o litro da gasolina varia entre R$ 4,36 a R$ 4,59. Em cidades do interior, esse valor é ainda mais alto. Na Assembleia, uma CPI apura um suposto cartel dos combustíveis. Refinarias, distribuidoras e postos estão sendo fiscalizados e os responsáveis ouvidos. Na primeira sessão ordinária do Legislativo após o recesso, o deputado Álvaro Campelo pediu a prorrogação da CPI por mais 30 dias. O prazo final previsto é no próximo dia 3 de agosto. Eu entendo, do ponto de vista jurídico, que ainda faltam subsídios e informações para que essa CPI seja concluída. A CPI dos combustíveis foi estabelecida no último mês de março. De lá para cá, a comissão realizou apenas uma audiência pública sobre o assunto. Um relatório sigiloso contendo possíveis irregularidades dos postos será apresentado pelos parlamentares até a próxima segunda-feira. O relatório já está quase finalizado pela deputada Alessandra Campelo, que é relatora, e qualquer pedido de um membro da CPI, ele será devidamente apreciado e colocado em votação. Um outro assunto debatido em plenário foi o não pagamento do 13º salário dos servidores públicos. Serafim Correia apresentou um relatório que comprova a possibilidade do Estado pagar, pelo menos, a primeira parcela do décimo dos professores. Resolva logo o problema dos professores. Então você resolveu um terço do problema. E aí vai com o tempo resolvendo os outros. Eu creio que esse é o melhor caminho. O governador Wilson Lima diz que o rombo fiscal impede o pagamento agora, mas acrescenta que tem prazo até novembro para pagar essa primeira parcela. Olha, eu vou te contar, hein? Não está fácil, não. É ônibus velho que não presta a estar se arrastando. A gente mostrou aí agora há pouco o ônibus da Global. É preço do combustível abusivo, porque não está fácil colocar gasolina no carro, viu? Quem tem carro aí sabe muito bem disso. É o salário do servidor que não vai sair no momento. E ainda, problema de falta de energia. Inclusive, a Amazonas Energia lidera o ranking de reclamações na Comissão de Defesa do Consumidor lá na Assembleia Legislativa. Os deputados devem reunir aí hoje com a empresa para buscar soluções, ou pelo menos tentar buscar soluções na prestação desse serviço. E olha que não está nada bom. A gente tem mostrado aqui nos 6 Horas. Não só no interior, mas também aqui na capital. Roda o VT. Foi mais de uma semana completamente às escuras. Iranduba e Manacapuru viveram momentos constrangedores. O número de reclamações sobre a má gestão da concessionária de energia praticamente triplicou. O assunto repercutiu na Assembleia Legislativa. A Amazonas Energia lidera o ranking de reclamações que chegam à Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. Uma reunião entre parlamentares e representantes da empresa está marcada para acontecer nesta sexta-feira no auditório Belarmino Lins. Só de Manaus, a comissão recebeu mais de 135 queixas do fornecimento de energia, o que para o deputado comprova a má qualidade na prestação dos serviços. Hoje de manhã, o conjunto Cidadão 12 já passou a noite sem energia, tendo pico de energia. Isso é um problema grave que a empresa precisa resolver o mais rápido possível, uma vez que ela foi privatizada. Outras empresas também devem participar da reunião técnica. Entre elas estão empresas de telefonia e a Águas de Manaus, responsável pelo abastecimento de água da capital. A nossa equipe de produção entrou em contato com a empresa Amazonas Energia, mas infelizmente até o fechamento dessa edição nós não tivemos nenhuma resposta. Olha, a partir de amanhã o Instituto de Cirurgiões do Amazonas deve suspender parcialmente os serviços de cirurgias em todos os hospitais de Manaus. Os profissionais reclamam aí do atraso nos repasses. Quem traz os detalhes para mim na tela dos 6 horas é Juliano Couto. O Instituto de Cirurgias do Amazonas reclama da falta de medicamentos e insumos básicos para dar continuidade nas cirurgias dessas unidades de saúde. Segundo o ICEA, os débitos com o governo ultrapassam os 18 milhões de reais. O Instituto alega também que tem pagamento atrasado. e que acordos foram quebrados. 200 médicos que fazem cirurgias fazem parte desse Instituto. Juntos, eles chegam a realizar mais de 3 mil cirurgias por mês durante os plantões aqui na capital. Sem esses pagamentos, o ICEA alega que não consegue manter fornecedores e também não consegue manter os funcionários. Volto ao estúdio. Juliano Couto, pelas suas informações, Olha, a Secretaria de Saúde do Amazonas informou em nota que não foi notificada sobre essa paralisação dos serviços e também contestou as dívidas, né, alegadas pelo Instituto, que neste ano, segundo a Secretaria, recebeu mais de 25 milhões de reais, incluindo aí duas parcelas referentes ao ano de 2018. A Suzana indica que no portal da transparência é possível verificar que em 19 de julho o ICEA recebeu um pagamento de 4 milhões. Um novo pagamento, de igual valor, está previsto para os próximos dias. A Secretaria de Saúde do Estado também esclarece que esses pagamentos não incluem os serviços prestados pela ICEA no Hospital Delfina Aziz. Nesse caso, o contrato é feito com uma organização social que gerencia aí essa unidade. Olha, 24 novas ambulâncias devem atuar no SAMU aqui na capital. Esses veículos comprados com recursos do Ministério da Saúde foram entregues pela Prefeitura de Manaus. Eu fui lá conferir. Voltarem novas em Folha, porque nós temos 24 aqui, que são 8 ou mais do que as 14 que nós tínhamos. E até o final do ano, antes do final do ano, vem mais 8. Durante a entrega das ambulâncias, o prefeito de Manaus também anunciou que ainda este ano, unidades básicas de saúde móveis vão ser levadas a todos os bairros da capital, com os mesmos serviços oferecidos pelas UBSs. O IPAAM realizou visita de monitoramento no zoológico do Tropical Hotel para avaliar aí as condições dos animais. Depois que o hotel fechou, a gente mostrou aqui no Seis Horas Notícias, né, que houve uma denúncia de que os animais estavam abandonados, sem água, sem comida. Bora ver como é que está essa situação? Eu vou ao vivo com a Bárbara Mitoso na sua primeira participação de hoje. Bom dia, Bárbara! Bom dia, Mariana! Bom dia para você que está nos assistindo nesta manhã. Olha só, realmente o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas fez aí, essa é a terceira, na verdade, a terceira visita que eles fazem ao zoológico ali do Tropical Hotel. Segundo a informação aí deles, os animais estão sendo alimentados, eles estão aí recebendo todo o cuidado, viu, Mariana? Eles falaram que eles vão continuar fazendo aí essas visitas para poder garantir aí o bem-estar e também o suporte a esses animais aí, que são animais regionais, né? Muitos turistas vão ali ao zoológico do Tropical Hotel, muitas pessoas procuram visitar. E segundo o gerente comercial do Tropical Hotel, Mariana, está aberto para visita das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde, só que aí paga uma taxa de 10 reais para poder manter aí justamente a alimentação desses animais. Ele também disse que eles estão precisando aí de doações, eles estão dependendo aí também de doações aí da população, doação de alimentos. Então, quem tiver interesse pode ir lá no Tropical Hotel, de repente, dar alguma coisa, né? Fazer alguma doação ou simplesmente fazer uma visita, pagar aí esses 10 reais para fazer essa visita, que já é uma ajuda, né, Mariana? Volto com você. É isso mesmo, Bárbara. Obrigada pelas suas informações ao vivo, mas esses animais têm que ser aí retirados, né, do Tropical Hotel, que está aí fechado por conta daquela dívida da energia elétrica e ser levado para um órgão que possa cuidar desses animais, os cigs, enfim. Alguém tem que intervir nesse caso. Bota o WhatsApp na tela para mim, Gesiel, que eu quero saber se o telespectador já está mandando foto. Ontem foi uma enxurrada de fotos em vários bairros aqui da capital, tomando um café da manhã gostoso com a gente. Hoje tem café da manhã com uma entrevista super especial sobre aleitamento materno. Inclusive, além de você mandar sua foto comigo pelo WhatsApp 993276649, eu quero que as mães, as mulheres aí, também os maridos que têm dúvidas, possam mandar suas perguntas para a gente pelo nosso WhatsApp. Vamos tirar as dúvidas com a doutora? Vamos aproveitar ela aqui hoje, né, para a gente tirar as dúvidas sobre a amamentação. Muitas mães falam que é difícil amamentar, né, muitas vezes aí é dolorido e tal, mas a gente sabe que é um ato de amor. E olha, gente, eu conversei com a doutora, não é difícil não, viu? É um ato de amor de verdade, a gente vai tirar todas essas dúvidas, então você manda as suas perguntas para a gente, que a doutora vai responder ao vivo aqui, tomando um café da manhã gostoso hoje. Hoje você não vai me fazer inveja com seu café da manhã aí em casa, não, viu? Bora tirar uma foto rapidinho para eles mandarem, Ricardinho, vai aí. Mais uma. Pronto, estou esperando a tua foto. Agora são que horas? Seis horas e... Dezoito minutos. A gente vai com imagens ao vivo. De onde é, Manu? Vamos mostrar o trânsito aqui na capital do Amazonas, pessoal que ainda não saiu de casa para trabalhar ou para ir para a escola, aí na Avenida João Valério, no Vieira Alves, né? Você que ainda não saiu de casa, a hora é essa, viu? Trânsito tranquilo. Não sai daí que a gente volta já, já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho